Bom dia, gente. Fala baixinha porque eu tô no médico. É sete e meia da manhã e eu tô no quiroprata. Parece que eu vou ser torturada. Eu tô de cara. Eu tô muito de cara. Jaque, olha onde eu tô. O cara me... Calma, tá muito barulho aqui, né? Peraí. Nossa, eu nunca tinha ido num quiroprata antes. Sou fã, virei fã. O cara me explicou o que eu tinha lá e fez dois movimentos lá, duas manobras ou sei lá como é que se chama. Mas eu tô muito de cara. Foi ótimo. Nossa, eu tô feliz. E agora eu estou indo na médica, mais uma médica pra ver a minha endometriose como é que tá. Eu espero que eu goste dessa médica. Olha quem veio comigo, né? Eu ia falar na entrevista, na consulta. A gente chegou aqui e tá esperando agora a médica. Ela acabou de chamar uma pessoa ali antes de mim. Então ela vai se atrasar um pouco. E eu estou numa expectativa muito grande. Muito grande. Do que? Ah, da médica, da consulta, porque eu ouvi falar muito bem dessa médica, né? Pela Rafaela. Estou numa expectativa de que ela vai poder me ajudar, assim, mais do que os médicos até hoje me ajudaram, sabe? Mas a expectativa, então, é da médica se interessar e aceitar as perguntas e ter um diálogo ou a expectativa é do resultado? Os dois. Porque os médicos que eu fui até hoje eles não eram muito de me explicar as coisas que eu perguntava. Tipo, sempre pergunta respostas curtas, assim, que não me satisfizeram. E também do resultado, porque eu acho que ela a Rafaela falou que ela tem uma cabeça mais aberta para outros tipos de terapia, também, de tratamento. Então, estou curiosa para ver o que ela vai falar. Será que ela tem um nutricionista na equipe? Não sei. Seria bem interessante. E você? Eu estou animada também. Pelo que a gente ouviu, pelas coisas que você falou agora. Já faz muito tempo que eu não consigo dar uma consulta. Então, eu estou animada. Quero ouvir o que ela tem para ver também. a gente chegou é no hospital, a consulta aqui. E a gente chegou e lá embaixo tem um salão de cabelo. Como fala isso? Cabelereiro. E eu cheguei, eu olhei e falei que legal isso para pacientes. Porque o meu primeiro pensamento foi para pacientes que ficam aqui mais tempo. Aí, quando eu vi as manequins na frente, na vitrine, tinham todas um lenço na cabeça. nossa, na hora me deu um mal-estar porque eu pensei que esse salão está aqui provavelmente para pacientes de câncer, da oncologia. Nossa, que realidade triste. Já pensou? Olha que bonito aqui fora, gente. Quer dizer, agora está todo meio cinza, mas no verão deve ficar bem bonito para os pacientes virem caminhar ali fora de vez em quando. Eu não consigo conter a felicidade e a... Ah, o sorriso. Mas eu vou fazer um vídeo especial outra hora falando... Na verdade, eu vou colocar esse vídeo no Vivendo, que faz mais sentido para dizer como foi aqui na consulta, mas... Só queria dizer que eu estou muito feliz e muito grata e... Nossa! Grátis também porque a Rafaela recomendou a médica e... Nossa! Que médica querida! Grata por tudo! Hoje essa é a minha gratidão. Grata por ter começado essa mudança de vida, de alimentação e com isso ter criado o canal e com isso ter conhecido pessoas que me levaram essa médica e... Enfim... Muito grata! Aliás, estou indo ver a Rafaela agora, passar a tarde com ela e de noite a gente vai jantar lá com eles também. Eu sou grato hoje pelo sol. Fiz a tempo. Nossa, nem me fale. Então tá, você vai pra casa, né? Aham. Dá um beijinho no Congo pra mim. Duas só, não. As outras todas. Ah, é a gente? Você vai ver? Olha quem está comigo! Estamos tendo uma tarde muito gostosa de amigas, de mulheres. No shopping. No shopping. A gente até ganhei bola com bomba de banho. Delícia! Olha que bonita a decoração aqui. Esse shopping eu nunca tinha vindo antes porque é numa região que a gente não mora aqui, né? Olha quem vem. Tão bom achar alguém que come as mesmas coisas que você que te entende. Tem que sair do restaurante porque não tem o que comer e procurar outro, né? E entende, né? E tá tudo bem, tá tudo normal. Vamos pro próximo. Nossa, isso é muito legal mesmo. Tô bem feliz, bem contente que a gente se achou. E aí, você vai deixar ele entrar na sua casa? Ah, que amor! Isso, se encherem! Oi! Ei, ei, ei! O que foi? O que foi? É bonzinho! Bonzinho! Não, não lambe. Que bonzinho! Ai, que fofo! Ei, cuidado essa patona aí. Gente, a gente tá tendo uma noite deliciosa aqui com os nossos amigos. Eu já tô me sentindo super em casa aqui. O Pongo também, né? Pongo. Então, eu queria dar boa noite pra vocês, dizer tchau por hoje. Tchau do Dani também, tchau de todo mundo. Tchau! E amanhã tem mais. Espero que vocês tenham um bom resto de dia. Um beijão. Tchau! Tchau! It's time for your present, come over here Now it is time to get out in the snow Lighting a light with you Choirs will sing and the joy bells will ring Nobody loves you as much as I do It's a wonderful feeling from floor to the ceiling It is that time of the year Drinking hot wine by the fire Here on our own, we got nothing to fear It's Christmas And some kind of love, my friend Because I can't And hang your breath on your door It's Christmas And outside snow's listening It's just you and me tonight It's just you and me tonight